Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vestias. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Chrono Cross. Agora que eu prometi pra vocês que a gente faria também a outra opção, que é de não salvar a Kid. Mas por que, Dante, que tu esperou fazer toda a parte do Fargo? Bah, por que? Bah, 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 por que? Então, por quê? Porque pra terminar essa parte de não salvar a Kid, ela só termina depois de fazer a parte do Fargo. Entenderam o esquema? Entenderam, mojés? Bah, mojés? Então, caras, hoje nós vamos fazer essa parte completa aí no canal. Tem partes que a gente não vai fazer porque eu já mostrei pra vocês quando a gente salva a Kid. Então a gente vai focar simplesmente nas partes que interessam, beleza? Então vamos lá. A gente está exatamente nessa parte aqui que a gente decide se vai salvar ela ou não. E uma coisa muito importante antes da gente escolher é você escolher deixar o gostei logo nesse vídeo, cara. Deixa o gostei aí pra apoiar. Coloca a hashtag aí. RPG é vida pra ajudar no engajamento do canal, beleza? Isso ajuda muito mesmo. Deixa o gostei, se inscreva, ativa o chininho pra não perder nenhum conteúdo. Se tiver condições aí se torne um membro do canal. Com 2,99, cara, reativa aí o seu membro. Ajuda o Keniel. Dê um trocado pro seu Dante aí pra manter o canal sempre vivo, beleza? Então, e a todos que são membros aí, obrigado. Eu sempre vou botá-los aí em todos os vídeos. Vocês sempre vão aparecer no início e no final aí. Obrigado. Então, let's go. E aí, o que farás agora? Aí vem a escolha terrível, né? Por que que não era a escolha boa pra te recrutar o personagem bom, né? Que é o que a gente quer quando não salva a Kid. Então, bora. Eu não sei. Ei, espera aí. Ela era a tua parceira, não é? Não pretendes fazer nadinha? Acharei um modo de salvá-la. Tem nada que possamos fazer. Deixe ele onde está. Não tens o direito de ficar com o amuleto dela. Deixe essa coisa aqui. Algo errado? Aprece-se. Sérgio devolveu o amuleto astral. Isso é deprimente. Está se tornando um dia daqueles. Beleza, caras. Então, essa aí é a parte que dá ruim, né? A gente voltou um bocadinho aí, ó. Certo. Não perca as esperanças. Daremos o nosso melhor pra salvá-la. Certo, caras. Vamos sair daqui, então. Vamos sair daqui. E aí, nós vamos fazer algumas coisas importantes, tá? Vamos fazer, então, o que tem que ser feito. Vamos sair daqui. Belezinha. Vamos falar com a menininha aqui. Sempre importante falar com ela. Certo? Vamos trocar. Não precisa trocar nada. É só entrar e sair pra você pegar aí o pedaço do Skelly. Meus caros senhores, vocês são viajantes, certo? Embora eu hesite em fazer isso, tenho que pedir-lhes um favor. Eu recebi este osso de um negociante, mas gostaria que atirassem ele ao mar. Sou certo que seu verdadeiro dono gostaria de ter isso devolvido à natureza. Então poderia realizar o meu pedido? Tudo bem, eu farei isso. Nossa, obrigado. Aqui está. Por favor, cuidem bem disso. Certo. Precisa ter coragem pra passar pela vida. Ei, isso mesmo. Meu prato favorito é a famosa macarronada de tripa de lula de Termina. Certo, caras. Vambora. Mesma coisa que a gente fez a outra vez. Eu não vou focar tanto porque a gente já fez isso uma vez. Certo? Pra você que está seguindo essa parte aqui, você vem aqui, entra aqui. Você vai ver a cena entre a Orla e o Doc, né? A gente vai passar pra quem quiser ir parando aí a fala. A gente já fez isso uma vez. Então você vai pausando aí, vai lendo. Porque a gente já fez isso uma vez, né? Aqui é o Doc se lamentando pra Orla. E a Orla é uma das personagens melhores desse jogo. Ela é muito boa. Ela é muito boa a personagem. Ela é elemento azul. E o elemento azul tem uns elementos muito bons na parte final pra usar. Mas vale a pena, cara. Vale a pena você fazer tudo isso aqui que eu estou mostrando pra vocês agora. Vambora. Fazendo essa parte aqui. Ó. Quando chegar a parte diferente, eu mostro pra vocês certinho. Certo? Essa parte, ela está tentando ajudar o Doc a sair dessa bed. O cara está ali tomando uma cachaçinha. Ele aprendeu ali com o nosso amigo Rodrigo Dias. Ó. Vambora. Tchum! Isso aí. Parte completa. Não dá pra entrar aqui agora. Vamos subindo escadas. Aqui tem os elementos. Se você quiser comprar, né? Não vou comprar nada. Vamos simplesmente seguindo aqui. Vamos vir aqui. Nós vamos vir falar com... O senhor estressadinho. Tá aí, olha. Peraí. Deixa eu tirar da frente. O que vocês querem? Estão precisando de algo meu? Eu não tenho nada a tratar com vocês. Deem um fora daqui. Tens algo que queira falar pra mim? Preciso que me empreste seu barco. Te emprestar o meu barco? Ah, de jeito nenhum. Por que eu deveria te emprestar o meu barco? Foi mal, meu chapa. Peça outro. Fiquem onde estão. Eita, que agora o bicho pega. Mãe, por que estás aqui? Você disse que estava indo fazer compras. Nem tente argumentar comigo. Tchum não ajudará teus amigos quando eles precisam de você? Achei que estavas agindo de forma estranha quando voltou pra casa. Mas não lembro de ter criado meu filho pra ser tão inconsequente. Ah, deixe-me em paz. Esses caras não são meus amigos. Em primeiro lugar, isso não tem nada a ver contigo, mãe. Por que eu deveria emprestar o meu barco pra caras que abandonam seus próprios parceiros? Ei, espere um segundo. Após, por acaso, ouvir isso, não posso deixar que Tchum desista de seus parceiros. Hum, não estou vendo aquela garota loirinha de vermelho. O que aconteceu com ela? Hum, então o que está havendo? Eu gostaria que contassem a esta velha senhora toda a sua história. Essa aí é a Masha. Hum, entendo. Por isso que ela não está aqui. Isso explica por que você estava tão preocupado quando voltou, rapaz. Tchum não tem jeito mesmo, não é? Esse garoto apenas disse que não sabe o que fazer. Tchum, não achas que essa é uma reação natural? Você está dizendo que isso foi de propósito. O que Tchum faria se estivesse no lugar dele? Vamos, desembuche. Hum, bem... Entendeu agora? Você é igualzinho a ele. Agora, desculpe-se com esse garoto. Ah, desculpas por aquilo. Eu acabei perdendo a calma. Bom, está tudo resolvido. Agora que Tchum entende, vai e ajude esse pessoal. Ei, essa é uma história completamente diferente, mãe. Não posso emprestar meu barco a eles. Não seja tão miserável assim. Preste um barco ou dois a eles. Se Tchum está tão preocupado com o barco, acompanhe-os nessa jornada. Simples assim, Corcha. Diz um barco ou dois? Mas aquele é o único que eu tenho? Ademais, eu não tenho a ver com... Tu és um cabeça oca. Eu... Então eu pegaria emprestado aquele seu barco. Tchum, ficas em casa. Então essa é uma boa hora para fazer suas tarefas. E cuidando de mel enquanto eu estiver fora. Estamos entendidos? Nossa, você deve estar brincando. Agora, poderias me dizer seu nome, meu rapaz? Seu nome é Sérgio? Então tá, Sérgio. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Masha. Pode me chamar de mãe ou Masha. Ou do que quiser. Então, estarei esperando nas docas. Chame-me quando estiverem prontos para sair do vilarejo. A propósito, Sérgio. Tu deverias ir conversar com a chamã do nosso vilarejo. Você parece estar perdido. E ela talvez seja capaz de ajudá-lo a retornar ao seu caminho. Certo. Aí é o primeiro recrutamento diferente de quando tu não escolhe salvar. Ah, essa parte é muito tosca. Quer ver? Tá bem bonito o jogo, né, cara? Epa, eu quase esqueci. Eu voltei para pegar algumas coisas que deixei para trás. Certo, Sérgio. Chame-me quando estiver pronto para partir. Isso não é nada de tão especial, mas eu quero que fique com isso. Você já deve saber o que são molduras, certo? Essa moldura é chamada de paraíso tropical. Ah, recebe uma moldura diferente também. Certo, Sérgio. Eu estarei esperando por vocês lá nas docas. Eita, lasqueira. Já está cantarolando. Barboche, barboche. Já está cantarolando de novo. Meu Deus do céu. Certo? Vamos pegar esse item aqui, né? Que faz a diferença. Depois. Depois. Pegar o itemzinho aqui. Certo. A Masha, cara, ela é uma personagem meio de ataque semelhante. Usa a mesma arma que a Lina. Não é uma personagem muito interessante. Dificilmente eu uso. Mas... Vambora. A gente tem que vir aqui falar com a Xamã de novo, tá? Este é o Santuário do Dragão. Residência da nossa chefe, a Xamã de Irea. Certifique-se de agir com cortesia no local. Vambora. Certo. Vamos falar com elas aqui de novo. É outra fala que eu não vou dar tanta atenção. Porque a gente já fez na parte que a gente não salvou aqui. Que a gente salvou aqui, certo? Então, se você quiser seguir isso aqui. Dá uma pausadinha no vídeo. Aqui eles vão falar um pouco sobre o que ele pode estar precisando fazer. Para achar o caminho, né? Essa parte aí é a mesma coisa. Ó. Ele fala que há alguma coisa muito estranha. Em relação ao Serge. Uhum. Certo. Então é por isso que você tem um ar estranho. Mas sempre existem razões para a ocorrência de tais fenômenos. Seria a terra de Gênesis. Sua única chave pode estar lá. Beleza. Teríamos de dizer que seria uma distorção dimensional. Olha só. Beleza. Vamos falar com a Stina aqui. A Stina é muito bonita, né, cara? A Stina é muito linda. Ela em batalha, ela é linda também. Só que o problema... Mais pra frente, né? Ela é elemento branco. Então, no fim, não é tão interessante tu ter dois personagens de mesmo elemento, né? Então, a gente... Dificilmente eu escolho ela pra botar na equipe. Bora. Chrono Cross é outro jogo que tem uma infinidade de recrutamentos. Porém, diferente do... Diferente do nosso querido Suikoden, né? Você pode levar até seis personagens. Esse aqui você só pode levar três, o que é muito pior. E ainda tu tem que fazer uma escolha muito complicada, né? Nessa parte do jogo em que você escolhe entre não salvar a Kid, né? E pegar um personagem muito bom. Ou salvar a Kid e pegar três personagens meio porcaria, né? Então, é uma escolha difícil. Uma escolha que mexe com o que tu acha que é certo ou não no RPG. Tem esse negócio aí de você fazer também aquilo que você acha certo ou não. Vocês estão prontos? Prontos. Ah, eu esqueci de pegar o negócio ali, cara. Caramba, você tinha que passar no bar de novo? Eu esqueci de novo. Ai, bojete. O bocheio é o cocheco. Vou ter que voltar aqui depois. Tem que pegar o Green Tintla, ali no bar. Bojete. Tem que pegar, bojete. Barra, bocheio. Vamos até lá, Termina. Depois eu volto pra cá de novo. Vocês lembram que quando o Corsa chegou em Termina, ele comprou o cara que briga com ele por ele ter estacionado o barco ali, né? Olha o que a Masha vai fazer quando ela chegar ali. Ei! Com permissão de quem estão ancorando esse barco aí? Tirem já essa coisa daí agora mesmo. Hã? Teve algum problema com isso? Você não está vendo nenhum outro barco precisando ancorar, está? A questão não é essa. O que eu estou tentando dizer é que... Ah, corte esse papo furado. Sim, senhora. Certo, nós estamos em Termina. Façam o que precisa ser feito. Certo. O que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar e fazer as coisas direitinho, então. Aqui mesmo que nós vamos. Aqui é tudo diferentinho, hein? O general e seus homens seguiram ao Forte Dragônia. Estão dizendo por aí que o maior poder do leste, Porre, está tramando algo suspeito. Eles parecem ter ouvido os rumores a respeito da chama congelada em Aunido. Estão vindo investigar. Horas. Então isso significa que o exército de Porre pode invadir essa cidade a qualquer momento? Me pergunto se ficará tudo bem conosco. Sim, é por isso que estamos nos movendo lá para o Forte. Aquele Forte é longe da cidade, então normalmente não é usado, mas possui ótimas defesas. Foi ordenado a permanecer no solar e proteger a senhorita Hidel, mas... Ela se sentiu incomodada com o modo que o general Viper está agindo antes de partir, então... O que está indo fazer? Você não vai ter problema se deixar o solar? Sim. Ainda assim, não consigo parar de pensar sobre isso, então estou planejando me infiltrar no Forte, indo de barco. Tenho certeza disso? Se o ruim de se tornar o pior, pode ser que sejas expulso dos cavaleiros de Acácia. Sim, agirei de acordo com as minhas crenças, mesmo que tenha que infringir o estatuto militar. Tenho que ir agora, madame. Voltarei para comprar flores quando eu retornar. Tome cuidado. Aqui seria diferente a fala caso a gente estivesse com a Kid, né? Porque a Kid meio que... Os dois meio que se pegam ali na... De ameaça. Na manhã... Aí a gente volta aqui para o barco. Já nem vou arrumar a câmera. Vamos deixar assim. Vamos aqui e falamos com ela aqui, ó. Eu vou voltar para casa em breve, mas o que Tchu irás fazer agora? Eu não sei o que aconteceu há 10 anos, o que está acontecendo agora, mas Tchu não queres deixar as coisas da forma correta? Ou você quer apenas viver em paz, algum lugar tranquilo e em paz? Endireitar as coisas. Mas que garoto, sabia que você não iria desistir. A vida é uma jornada a ser encontrada sozinho, dessa forma que todos amadurecem. Então, para onde é que nós vamos para descobrir o que está acontecendo? Que? Então está exigendo que precisamos ir atrás de Lynx e do General Viper lá no Forte Dragônia? Eu entendo. Você pode tomar emprestado esse barco. Apenas vem um pequeno presente de despedida para você. Não se preocupe. Aquele pirralho do meu filho não vai usá-lo para nada de bom. De qualquer forma. Sérgio tomou emprestado o barco de macha. Olha lá quem vem ali. Preciso me pegar emprestado um barco. Ops, você chegou só um pouquinho atrasado. Acabei de emprestar esse barco a uma outra pessoa. Peça a esse garoto aqui. Preciso de um barco emprestado. Estou tentando chegar lá no Forte Dragônia. Forte Dragônia? Uau, mas que coincidência. Esses garotos também têm assuntos por lá. Hum, você é o rapaz que nos deu a campânula. Agradeço novamente. O Sr. Itarideu apreciou imensamente a sua gentileza. Vocês dois já se conhecem? Mas que grande sincronia. Numa estrada, você precisa de um companheiro. Na vida, você precisa de gentileza. Una-se a eles na viagem deles para o Forte. Então, o que vai ser? Deixá-lo unir-se. Obrigado. Eu tenho uma sugestão antes de irmos em direção ao Forte. Quando nós entrarmos do barco, primeiro se dirija ao norte, então a leste. Você deverá encontrar uma pequena ilha lá. Um mestre dos cavaleiros Acácia aposentado chamado Radius vive lá agora. Quando eu e meu irmão mais velho éramos mais novos, ele costumava cuidar de nós frequentemente. Nós deveríamos ir pedir o aconselhamento dele antes de prosseguirmos mais adiante. Existem muitos rumores assustadores sobre aquele Forte. Vai-se lá saber o que podemos esperar de lá. Glenn uniu-se a sua equipe. Aê, o personagem favorito de muitas pessoas aí, hein? É, ele começou mais ou menos, hein? Começou meio... É, começou bem. 15 de força. Começou bem, começou bem. O Glenn normalmente é um personagem de ataque, muito forte. Estou um pouco preocupada com vocês. Vocês querem que eu vá junto? Deixá-la unir-se. Certo. Só que, cara, eu não vou deixar ela entrar na equipe agora. Por quê? Eu quero que vocês vejam a barrigada que ela vai dar ali na água, cara. Vamos ver como é que ela tá. É, começou mais ou menos. Bem ruizinha, pra falar a verdade. Deixa ela ir, deixa ela ir, deixa ela ir. Deixa ela ir lá. Então, eu vou dar ele pra casa. Aquele meu filho travesso provavelmente deve estar morrendo de fome em casa. Sejam cuidadosos lá fora. Se alguma hora precisarem de algo, parem aqui em Godove novamente. Olha a barrigada que ela vai dar. Ele faz de costas. O corcha, ele faz diferente. O corcha dá uma ponta e vai nadando direitinho. Certo. O que eu vou dizer pra vocês agora? Eu vou fazer apenas uma citação do que vocês vão poder fazer agora, né? Porque a gente fez, a gente fez nos vídeos que a gente salvou aqui. Então, não tem porquê. Inclusive, eu botei lá no vídeo coisas a fazer, locais pra visitar, né? Ou locais pra visitar, coisas pra fazer, alguma coisa assim. Você pode vir aqui pro Solar de Viper, tá? Que a primeira coisa que você deve fazer é recrutar lá os dois que tem ali dentro. Que é a Lúcia, aquele inútilzinho lá, a planta, tá? Essas duas coisas você tem que fazer. Você pode vir aqui na Floresta Sombria e pegar aqueles itens que eu mostrei pra vocês em vídeo também. Fazendo a parte ali, entrando em Solar de Viper pra pegar o Neofil, você vai precisar vir aqui pra os Pântanos de Hidra, tá? Pra resolver lá... Pântano, na verdade, envenenado, né? Você vai vir aqui e vai pegar os itens necessários pra recrutar o Neofil. Isso tudo a gente fez em vídeo. Eu só tô fazendo a menção aqui em vídeo pra vocês, certo? Deixa eu ver como ele começa com a espada de ferro. Ou de bronze. Espada de bronze, hein? Droga, hein? Pobreza. Então a gente vai fazer o seguinte agora, Mojesh. Vamos ver aqui quanto tempo de vídeo nós temos aqui. Vambora. Tem bastante coisa pra fazer em pouco tempo, hein? Vamos pegar o barquinho. Certo. Vamos nessa! Vambora. O que nós vamos fazer, caras? Vamos deixar o barco sair. E nós podemos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. Pra esse local aqui primeiro. A gente vai vir pra cá porque a gente vai querer pegar ferro. Certo? Eu não vou fazer as batalhas. Simplesmente eu vou pegar o ferro que tem aqui. Quando tu escolhe não salvar a Kid, os personagens que tu pode pegar são diferentes, certo? Como vocês já perceberam. Ao invés da gente recrutar o Korcha, a Hesley e a Mel. Aqui você vai recrutar o Glenn, a Masha e um terceiro personagem que a gente já viu. Porém ele vai aparecer mais pra frente depois que a gente resolver essa parte da Kid aí, né? Então agora nosso próximo objetivo. É bem rápido essa parte aqui do... Que tu não recruta, né? Porque daí tu não faz toda aquela parte lá de enfrentar a Boss, de enfrentar a Hydra, etc e tal. Certo? Então isso facilita bastante as coisas. O que a gente vai fazer? Por que eu voltei aqui, caras? Porque eu esqueci de pegar um item importante que eu acredito que você também vai precisar. Você vai entrar aqui, ó. E você vai falar duas vezes com o anãozinho aqui, ó. Isso. Vamos lá. Porque pra ir naquele pântano lá, você vai precisar disso aqui. Certo? Caras, eu digo pra vocês. Sigam aí o vídeo que eu fiz, tá? Inclusive eu tô botando aí na tela e no card pra você não se perder. Pra você ver o que você tem que fazer. É a mesma coisa. Não precisa eu fazer de novo pra vocês verem. Certo? Isso aqui a gente já fez. Simplesmente agora a gente pode sair. A gente já pode sair. Mas... É, pode sair. Não tem problema. Vamos vir aqui. Quero ver se eu vou poder fazer equipamento de ferro aqui. Pelo menos pra ficar mais fortinho. Vem aqui. Só tem algumas coisas de ferro aqui. Certo? A gente vai fazer o seguinte. Vamos sair aqui de barco. Eu achei que eu poderia resolver isso aí sem precisar ir em termina. Mas eu vou ser obrigado a ir lá pra comprar as armaduras, né? Ó, já não é porque a gente tá fazendo as coisas um pouco mais rápido que a gente vai avacalhar, né? Vamos aqui pra o vilarejo de Arne. Lembrando que a gente vai fazer isso aqui tudo em um vídeo só, tá? Eu não vou estender demais. A gente vai fazer isso tudo em um vídeo. Então, esse vídeo pode ficar gigantesco. Vou aproveitar aqui e vou aumentar aqui o nível deles. Certo, pessoal. Acabei de aumentar os status deles. Eu vou seguir aqui pra termina pra comprar os equipamentos pra eles, tá? É como eu falei. A ideia aqui, cara, é só mostrar o que acontece, as diferenças entre ir salvando a Kid e não, tá? Você podia seguir aqui nessa ilha, como eu mostrei pra vocês. Certo? A ideia aqui é simplesmente mostrar o que acontece quando você não salva a Kid. Tanto que vir aqui em Hermit's Hideaway não é uma coisa necessária quando você não salva a Kid, né? Quando você salva a Kid. Que diabos aconteceu aqui? Poderia ter sido isso obra de Lynx? Isso é correto a fazer? Hum, ou talvez não? A resposta correta seria, eu fiz isso sob as ordens de MociarLynx. A mesma coisa que ela fala. Rale, o que você fez com rádios? Fala lá, Glenn. Você está todo motivado. Uh. Fale logo. É uma safada isso aí. Perdoa em moar, Sérgio, mas você quer saber por que eu incendi esse aquele lugar? Conte-me. Bem, em primeiro lugar foi pra ensinar a todos vocês uma lição. Em segundo lugar, pra dar cabo daquele velhote que vive lá. Ele é um aliado dos Cavaleiros Acacia e eu ouvi falar que ele é bastante hábil. Eu fiquei desapontado em ver que o velhote não estava aqui. Pra onde é que ele foi? E mais uma coisa, Sérgio. O MociarLynx deu mais uma ordem, que era pra atrasar a sua perseguição. Aqui vou eu. Vambora. Vamos acabar com a Harley. Vou mostrar pra vocês aí os personagens aí em batalha pra vocês... Vou deixar essa batalha pra vocês verem eles, tá? Aqui está o Sérgio, o Glenn, né? Você recruta um dos personagens favoritos de todo mundo aí. Vou deixar ele atacar, vamos. Aí, puxa pro Sérgio. O que ela vai fazer? Peraí, 31, hein? Puxa aqui pro Sérgio. Vai lá, Sérgio. Eu vou mostrar o que eu vou fazer com ela agora. E umas coisas legais de tu usar os dois é que os dois têm um ataque combinado chamado Ataque X. 168. Acabou a batalha. Acabamos em... 5 ataques com ela. Caramba. Os dois são muito fortes. Nem era considerado chefe, no caso, aqui. Eu pensei que no caso de quando você não salva a Kid, era... Considerado... É, chefe, mas não. O Polly e o Fargo são considerados chefes quando você não salva a Kid. Certo. Seriam vocês um dos compaixas de Lynx? Rádio, você está salvo. Oh, você, Glenn, já faz algum tempo. Você parece bem. Fico contente que seja bem. Sim. A senhorita Riddell tinha me informado que Lynx e o general estavam seguindo em direção ao Forte Dragônia. Eu não quis me arriscar e decidi me esconder aqui por um tempo. E, ao que parece, Lynx me fez uma visita. Beleza, caras. Estou certo de que nem o general não faz a mínima ideia do que aconteceu aqui. Essa parte a gente já viu tudo. Então vamos só pular essa parte assim. Certo, pessoal? Aqui terminamos. Já podemos seguir em direção da próxima missão, que é lá no navio fantasma. Certo? A gente vai seguir para lá, sem perda de tempo. Vamos embora. Certo, caras? Vamos entrando aqui. Entrar no nevoeiro. Vamos entrar aqui já. Acredito que aqui não tem diferença nenhuma, cara. É tudo igual. Tudo a mesma coisa. Certo, pessoal. Primeira batalha aqui. É como eu falo. Não tem diferença nenhuma na cena que acontece daqui para frente. A única coisa que vai mudar, cara, é os dois chefes que tem agora, que eu vou mostrar para vocês. Certo? Vamos primeiro eliminar esses daqui. Um já foi para o saco. Olha o Glenn e o Sérgio. A semelhança que os dois têm em life, cara. Os dois são muito parecidos em life e em ataque, tá? O Glenn é o único que eu vejo assim que ele é tão forte quanto o Sérgio. O Sérgio é um personagem equilibrado. E o Glenn também é muito equilibrado em questão de ataque. de magia. Então, ele é o único assim que bate mesmo o Sérgio. Mesmo o Sérgio estando desde o início, cara. Tem personagem que não consegue alcançar o Sérgio nem a pau. É hora de falar sério. Vamos lá. Vem pole agora. A diferença é que a gente não pode roubar nenhum item, né, cara? Porque o único ladrão que nós vamos ter depois... É, até acontecer uma situação aí, mas que vocês vão ver. Mas... É a escolha que tu faz, né? Não poder roubar mais. E não participa de todas aquelas atividades diferentes. Vamos acabar com ele rapidinho aí. Esse bicho aí não é tão forte assim. Mas ele é considerado um chefe, tá? A gente consegue eliminar ele rapidão. Aê, ó. O seu personagem favoritinho. Eu podia correr e ferir. Vamos usar as habilidades dele especiais. 29. Que lixo, hein? Adejar. Eu não consegui fazer... É... Eu não consegui fazer a... Nossa, 35, cara. Ela usa uma vassoura, tá? Que não vale a... Vamos usar a habilidade dela, mano. Mãos que... Mas que saúde. Eita! Mas que bom dado, hein? Pires aéres. Ele já tá fraquinho, será? Acho que ele é mais forte aqui nessa versão, hein? Explosão de gelo. Receba. Já era. Certo, pessoal. E agora a diferença... De não salvar a Kid e salvar a Kid. Quando você não salva a Kid... Esse chefe é considerado um boss estrela, tá? Aí. Aí. Ô. O... O... O Glenn já mostrou pra que veio, né? Certo. A princípio, essa gravação tá se mantendo como a outra, né? Vamos ver agora com o Fargo. Vamos ver com o Fargo agora. Como é que se... Vai dar diferença nessa gravação, não. Porque a outra eu parei com 22 de força, né? Vamos ver essa aqui agora. Vai ser a mesma coisa. Olha o Fargo, né? Você já sabe como é que é. Vamos lá. Alto e avante. Ele vai levar uma que ele não vai gostar, né? Esse bate. Comele. Ele vai levar uma que ele não vai nem ver o que acertou ele. Tome. Tá lasqueira. Vai lá, mulher da vassoura. Fortalecer. Pertinho. Pro Glenn que o Glenn tá... Tá doente. Trata um bicho que ele tá doente. Vambora. 69. É, vai aguentar quanto tempo assim, hein? Caramba. É uma bomba de magma tirar muito. Com esse bomba de magma de novo. Vai aguentar quanto tempo assim, hein, Fargo? Acabou já. Agora isso vai doer. Acabou. Mais uma batalha de nível estrela. Vamos ver o que vai dar. Essa gravação já tá melhor, ó. Aumentamos mais força. Caramba, o Glenn tá aumentando muita coisa, cara. Certo. Agora vocês já sabem o que vai acontecer. Nada mal. Vambora. Eles vão desmaiar. Certo, caras. Agora o que eu vou fazer? Essa parte vocês já viram no último episódio. Então, agora eu vou cortar essa parte. Vocês vão ver agora... Quando eu derrotar o inimigo dessa parte, vocês vão ver. Certo? Então, esperem aí mais um pouco. Já voltamos já assim, ó. Beleza, pessoal. Acabei de eliminar aqui o chefe do SS Zelbez. E agora nós voltamos pra Godove. Pra encerrar, então, essa parte que é o diferencial da parte de não salvar a Kid, né? Nós voltamos aqui pra ver como é que ela tá. E vamos ver. Vamos ver o que vai dar agora, caras. Vamos vir pra cá. E agora vai acontecer uma ceninha. O que você tá vendo? Onde está a Kid? Não me diga que ela... Sérgio, não foi sua culpa. O que vocês estão fazendo aí parados? Ei, já faz um tempo, hein? Mas o que há com esse olhar atônico em suas caras? Como assim? Onde eu estava? Olha, eu me queixei a respeito desse vestido afrescalhado. Mas então eles esconderam as minhas roupas em algum lugar para me impedirem de tentar escapar. Então eu não tive escolha a não ser andar pelo vilarejo vestido desse jeito. De qualquer maneira, o que há com vocês, caras? Voltaram porque estavam preocupados comigo? He! Não vou morrer por conta de um veneno tão fraco como aquele. Contudo, acho que dessa vez foi por um triz, hein? Hehehe. Mas como conseguiram neutralizar o veneno? Desculpe, eu também não faço a mínima ideia. O médico estará de volta esta tarde, então iremos perguntar a ele. Vamos ver como é que ele salvou ela, né? Se não tinha... A... A... A Hidra... Humor. Humor de Hidra. Vocês estão aqui para me perguntar como é que fui capaz de neutralizar o veneno? Sim, não temos nada a perder por sabermos. Como... Como, certo, Doc? Foi uma coincidência. Não, foi provavelmente um ato do destino. Após vocês partirem do vilarejo, um jovem rapaz veio me visitar, após ficar sabendo das condições da paciente por um morador daqui. Ele também trouxe um certo item com ele. Um certo item? Não me diga que... Sim, era o humor de Hidra. Por sorte, ele tinha um frasco dele consigo na hora. Ei, doutor, quem era esse cara? Pelo menos sabes o nome dele? Sinto muito, eu não sei. Ele é apenas esse a mim que veio do continente. Veio do continente? Hum, Doc. Ao menos me dê uma chance de agradecer a ele, porcaria. Ele veio ficar... Eu odeio ficar em dívida com os outros. Que inferno. Quando encontrá-lo, eu irei... Espere, não é isso que eu quero fazer. Isso é tudo que eu sei. No fim, eu me provei inútil como médico. Não é algo que possa ser perdoado, mas eu ofereço minhas desculpas. Ei, espere, doutor. Que formalidade é essa? Não importa o que mais possa ter acontecido. Foi você que fez o antídoto, estou certa. Ele seria inútil sem você, mesmo que tivéssemos o ingrediente certo. Obrigado, Kid. Ei, pare com isso. Sou eu aquela que deveria estar agradecendo. Não se preocupe, doutor. Bem, a única coisa que me incomoda é o cara que trouxe aquele humor. Foi isso? Eu acho que também causei a vocês um montão de problemas, galera. Ei, não se preocupe. Eu não sou boa nisso, mas obrigado. Então, o que vocês estão planejando fazer agora? Planejo continuar a sua jornada? Isso mesmo. Nós ainda temos muitas coisas a fazer. Estaremos partindo amanhã. Sérgio tem um montão de problemas, os quais precisam ser resolvidos. Então, vocês permitirão que eu me junte à sua equipe? Gostaria de expandir meus horizontes como médico. Seria um incômodo grande demais para todos vocês? Nossa, ter um médico conosco será de grande ajuda. Além disso, como eu poderia recusar um pedido da pessoa que me salvou? Ficaremos mais do que felizes em termos você conosco. Só que unir-se a sua equipe. Obrigado pela gentileza. Está ficando tarde. Preciso fazer os preparativos. Provavelmente seria melhor se partíssemos só amanhã. Por favor, durmam aqui durante essa noite. E aí, Mojés? Eu não lembro se acontece mais alguma coisa. Entendo. Então foi isso que estava acontecendo enquanto eu estava tirando uma soneca. Ele disse que Viper e toda a sua ralé foram para a Forte Dragônia, né? Vocês já ouviram falar dele? A Forte Dragônia é a mais antiga ruína que os dragonianos deixaram nesse planeta. Pelo que eu ouvi falar, precisamos da Lágrima de Dragão para ativarmos o Forte. Você não lembra, Sérgio? Aquele orbe azul o qual eu estava em uma escrivaninha do velho Viper? Sim, eu lembro. Ótimo. Então não tenho que perder meu fôlego te explicando. Se eu não estiver errado, aquele orbe provavelmente era a Lágrima de Dragão. Significa que ele está nas mãos do velho Viper nesse momento. Não posso gritar nisso. O general está com a Lágrima de Dragão, mas por quê? Ativar aquela ruína, não há dúvidas quanto a isso. De qualquer forma, não podemos simplesmente ficar sentados e deixar que isso aconteça. Uma fortaleza impenetrável cercada por terreno arenoso. Soube que ela também é selada pelos poderes dos dragonianos. O general está tentando parar os militares de porra com isso? Mesmo que eu não saiba disso, não diria simplesmente que esta não seria uma possibilidade. Então devemos seguir para o Forte Dragônia. Infelizmente o Monte Pira é um obstáculo pedregoso, o qual está situado no caminho para o norte. Como eu ouvi falar, o lugar é um inferno ardente. Tentar cruzar essa perigosa montanha despreparado será uma tarefa difícil. Falando nisso, aquela capitã disse que deveríamos obter a proteção divina do Dragão da Água. Aquele capitão. Dizem que a fonte de água secou completamente devido ao clima normal. As chances do Dragão da Água estar na ilha são poucas. Então, na pior das hipóteses, teremos que escalar o Monte Pira por conta própria? Dragões, hein? Está ficando maior a cada minuto. Mas acredito que esse problema poderia ser facilmente resolvido. O que quer dizer com isso? Sérgio, você detém a chave para a solução dos nossos problemas. Você ouviu aquela história com a chamã do vilarejo, certo? Aquela história a respeito da terra de Gênesis. E você está falando sobre o outro mundo? O mundo onde Sérgio veio? Sim, exatamente. A situação de cada um dos mundos é diferente, certo? Coisas faltando em um mundo poderiam ser achados no outro. Se isso for verdade, então ainda temos uma chance. Mas como nós chegaremos a outro mundo? Meu amuleto. Amuleto? Sim, meu amuleto astral. Ele é a outra chave para resolver o nosso problema. Eu não sei se ouviu isso da chamã, mas você precisa de muito poder para cruzar as dimensões. Ela disse que era algo a respeito dos poderes da esperança e da vontade. De acordo com a chamã, esse meu amuleto tem esse tipo de poder. Normalmente eu simplesmente pensaria que ela estava louca, mas essa vez eu talvez eu devo escutá-la. Contudo, esse amuleto sozinho não é o bastante para cruzar dimensões. Precisamos da outra chave para fazer a conexão entre esse e o outro mundo. Uma conexão. Então está dizendo que Sérgio seria essa chave? De acordo com a chamã, seria exatamente isso. Alguém que não deveria estar nesse mundo, esta é a ligação para um mundo que foi repartido há 10 anos. A peça perdida do quebra-cabeça. Essa é a mais pura verdade, o resto cabe apenas a você, Sérgio. Primeiro precisamos conseguir essa tal proteção divina, ou sei lá o que, com o dragão da água. Bem, eu não sei vocês, mas eu provavelmente não precisaria de nenhuma proteção desse dragão para atravessar a água quente. Mas fala apenas por mim. Devemos seguir agora para a terra de Gênesis, o lugar onde isso tudo começou. Se você sabe onde é que fica, antes de irmos, deixarei isso sob as suas custódias por um tempo. Porém, não ouse perder isso, pois me pertence. Sérgio recebeu o amuleto astral. Tudo certo, vamos alugar onde isso tudo começou. Sérgio, Kid, regressou o seu grupo! O Doc não aparece aqui, por quê? Certo, vamos embora. Aqui o Doc. Vamos lá, só ver como é que é o Doc em batalha para a gente terminar esse vídeo, então. Pegar aqui o barquinho. Agora, que bem dizer, encerra a parte aqui de não salvar a Kid. Agora, tudo o que você fez no outro jogo, na outra versão, você pode fazer aqui. Então, o que tinha de diferente em relação à história, a gente já fez. Eu venho aqui só para mostrar para vocês o Doc em uma batalha, porque possivelmente vocês não o verão mais. É um elemento branco, né? Vocês vão ver a arma dele. A arma dele é semelhante com a da... Com a da Lúcia. Vocês vão ver já agora. Tá aqui ele. Esse é o Doc. Ah, ele usa facas. Eu me lembrava era agulhas. Ele arremessa facas. Eu odeio esse bichinho, cara. Como eu odeio esse bichinho. High five. Vamos ver esse high five. Oh, fortinha. Tem que tirar o bastante. O Doc até que é legal. O Doc até que é bem legal em batalha, hein? Certo. Então, caras, a gente vai fazer o seguinte. Fizemos muita coisa nesse episódio. Esse episódio ficou gigantesco. Espero que vocês tenham curtido. Promessa cumprida. Agora vamos continuar com a história da onde a gente parou, caras. Muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu e até o próximo episódio de Chronocross. Falou! Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.